Olá amigos, boa tarde! É terça-feira 13 de outubro de 2015. Começa agora mais um inédito programa e amigos e número 130 aqui na internet. Eu sou Ricardo Nimi, apresentador do programa e amigos, que você pode acompanhar através do nosso portal na internet www.iamigos.com.br Também pode utilizar o aplicativo do YouTube, basta você procurar lá Programa e Amigos. Também tem o nosso blog programaeamigos.blogspot.com.br e também as redes sociais. A nossa nova página no Facebook, você vai lá no Facebook e procura Programa e Amigos. Também você pode fazer isso no Instagram, basta você ir lá e procurar o Programa e Amigos. No Twitter, nós já temos nosso perfil lá no arroba Programa e Amigos. E também nesse número no WhatsApp, no 199-9344-4899. E também, se você quiser escrever uma mensagem, um e-mail, fique à vontade, contato arrobaeamigos.com.br. E aí, como foi o seu fim de semana prolongado com o feriadão ontem, né? Dia das Crianças, dia de brincar com a criançada, muitas atrações aí na tarde de ontem, né? Principalmente aí para estar comemorando o Dia das Crianças e também muita comemoração aí em relação à nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E agora, né? Acabou o feriado, temos aí uma semana longa pela frente, né? Não tão longa, porque afinal, já é quatro dias, né? Mas espero aí, desejo a você muita alegria, muita felicidade, muito trabalho, né? A gente precisa de muito trabalho, realmente, assim como o nosso Programa e Amigos. Então, vou rodar rapidamente a nossa vinheta de abertura. Veja as empresas que sempre estão dando apoio cultural ao nosso Programa e Amigos. E daqui a um minuto, voltamos com mais Programa e Amigos aqui na internet. O Programa e Amigos do Ricardo Niime é um oferecimento de Niime, assessoria contábil e fiscal M Park, arquitetura, design e paisagismo Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial NNK, consultoria em imagem e ação corporativa Zero quilômetro multimarcas, veículos novos e seminovos E-Tec, professor doutor José Tagnoni Ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos Música Estamos de volta com o nosso programa. Estamos de volta com o nosso programa e amigos aqui na internet. E neste bloco do programa e amigos, vamos estar mostrando as atrações culturais desta terça-feira nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba, nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com a nossa Agenda Cultural. MIMI, assessoria contábil e fiscal oferece Agenda Cultural A exposição Mestres da Arte Espontânea no Espaço Galeria SESI São Paulo do SESI a Moreiras em Campinas até o dia 31 de outubro, de terça a sexta-feira, das nove da manhã às oito e meia da noite aos sábados, das duas da tarde, às sete horas da noite, com entrada gratuita. A segunda edição da exposição coletiva Anjos no ateliê Lisa França em Campinas até o dia primeiro de novembro, de segunda a sexta-feira, das duas às seis horas da tarde, com entrada gratuita. O Festival de Fotografia Hércule e Florenci na Estação Cultura em Campinas até o dia 2 de novembro, de segunda a sábado, das oito da manhã às dez horas da noite e aos domingos, das nove da manhã às oito horas da noite, com entrada gratuita. A exposição Luz e Arte de Abajures com leilão de peças que será revertido para o centro e frontil Boldrini na Rede Luz Campinas em Campinas até o dia 24 de outubro, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete horas da noite e aos sábados, das nove da manhã às uma hora da tarde, com entrada gratuita. A exposição itinerante O Trabalho é uma Arte no Sesc Campinas até o dia 28 de outubro, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às nove horas da noite e aos sábados, das nove da manhã às uma hora da tarde. E no Sesc Campinas, na quinta-feira, 29 de outubro, das nove da manhã às nove horas da noite, com entrada gratuita. A exposição Splash Models com as principais top models da moda na Livraria Saraiva, do Shopping Iguatemi, Campinas, até o dia 22 de outubro, de segunda a domingo, das dez da manhã às dez horas da noite, com entrada gratuita. A exposição Alienação, série Mulher e Homem-Flor, do artista Diógenes Moura, na comedoria do Sesc Piracicaba, até o dia 29 de novembro, de terça a sexta-feira, da uma e quinze da tarde, às nove e meia da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das nove e meia da manhã às cinco e quarenta e cinco da tarde, com entrada gratuita. O grupo dinamarquês de coral Vocal Line se apresenta no Teatro do Sesc Jundiaí, nesta quarta-feira, às sete horas da noite, classificação indicativa livre, ingressos R$ 20,00 inteira, R$ 10,50 e R$ 6,00 aos associados. O espetáculo circense A Arte do Ilusionismo, com Caio Ferreira, bicampeão latino-americano de ilusionismo, no Teatro do Sesc Piracicaba, nesta quarta-feira, às oito horas da noite, classificação indicativa livre, entrada gratuita. Agenda Cultural foi um oferecimento de M Park, arquitetura, design e paisagismo. Agora, no programa E Amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos, a homenagem aos aniversariantes da semana. E ontem, segunda-feira, dia da criança, dia da padroeira do Brasil, 12 de outubro, os parabéns do programa E Amigos vão para os nossos amigos, o Cris Aoki, que está na cidade de Nagoya, no Japão, que eu conheço ele aí desde os tempos de Unesp, em Bauru, e também a Tati Maluf, da cidade de São Paulo, que eu conheço aí desde os tempos de Colégio Selik, em Piracicaba. E hoje, terça-feira, 13 de outubro, os parabéns do programa E Amigos vão para duas amigas, a Débora Cristina Franzin, da cidade de Piracicaba, e também a Luciana Andrade, beijos, esposa do nosso amigo Caio, beijos, da cidade de Piracicaba. A Lu, eu conheço aí desde os tempos de Senac, na cidade de Piracicaba. A todos vocês, parabéns e muitas felicidades. Divulgue a sua marca, os seus produtos e os seus serviços, no programa E Amigos do Ricardo Nimi, na internet, que oferece rede social. Agora no programa E Amigos, vamos conhecer as notícias dos esportes, desta terça-feira, aqui nas feixões metropolitanas de Campinas de Sorocaba, nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo, Mochiguaçu e de São João da Boa Vista com o nosso giro esportivo. Eliminatórias sul-americanas para a Copa 2018 na Rússia. Resultados da primeira rodada, na última quinta-feira, a Bolívia perdeu em casa para o Uruguai por 2 a 0. A Colômbia, em casa, derrotou o Peru por 2 a 0. A Venezuela perdeu em casa para o Paraguai por 1 a 0. O Chile derrotou o Brasil em Santiago por 2 a 0. E a Argentina, vergonhosamente, perdeu para o Equador dentro do Monumental de Núñez por 2 a 0. Classificação. Primeiro, o Chile com 3 pontos. Segundo, a Colômbia também com 3. Terceiro, o Equador com 3. Quarto, o Uruguai com 3. Em quinto, o Paraguai com 3 pontos. Não marcaram pontos ainda. Em sexto, a Venezuela. Sétimo, a Argentina. Oitavo, a Bolívia. Nono Brasil, décimo Peru. Próximo jogo. Segunda rodada, nesta terça-feira, às 6 horas da tarde, no estádio Atalalpa, em Equador. O Equador recebe a Bolívia. Mais tarde, às 7 horas da noite, no estádio Centenário, o Uruguai enfrenta a Colômbia. Mais tarde, ainda às 9 horas da noite, no estádio Os Defensores Del Chaco, o Paraguai recebe a Argentina. E às 10 horas da noite, na Arena Castelão e Fortaleza, o Brasil enfrenta a Venezuela. E fechando a rodada, às 11h15 da noite, no estádio Nacional, o Peru recebe o Chile. O programa e amigos de número 130, desta terça-feira, 13 de outubro de 2015, está chegando ao seu final. Quero muito agradecer a sua audiência e o seu carinho com o nosso programa e amigos na internet. E conto com vocês amanhã com mais um inédito programa e amigos aqui na internet. E desejo a você, a sua família, os seus amigos, uma ótima terça-feira. E coragem ainda, porque ainda é terça-feira. O programa e amigos do Ricardo Niime é um oferecimento de Niime, assessoria contábil e fiscal M. Parque, arquitetura, design e paisagismo Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial NNK, consultoria em imagem e ação corporativa Zero quilômetro multimarcas, veículos novos e seminovos E-Tec, professor Dr. José Tagnoni, ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos